E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warships, se bem que eles mudaram essa capa, mas ficou legal Aqui tem o porta-avinhões Langley, aí eu vou estar mostrando pra vocês, clicando no modo campanha Aí você pode selecionar algumas tarefas, né? Aí é bom você colocar isso aqui, pois você ganha alguns bônus, alguns prêmios Então vale a pena você deixar setado uma vez, depois que você chegar a uma certa quantidade de experiência Vai destravando esses modos campanhas, né? Aí eu pensei que modo campanha era historinha pra você seguir, mas não é É mais pra você colocar algumas metas, tipo Ah, você fazer 3 mil de danos usando torpedo Ou você matar 5 embarcações Então vocês completando esses achievements, essas metas, você ganha alguns bônus, algumas premiações Então vale a pena você deixar setado essas missões no modo campanha E nós estamos aqui no mapa New Dawn, no Destroyer nível 5 com Onicolas Vocês sabem que eu não gosto muito de Destroyer, pois Ele tem um hit point baixo, então qualquer torpedo assim já era Eu acho que um torpedo já tira quase uns 80% do dano, então eu não gosto muito E outra coisa também que eu não gosto, pois ele tem um campo de tiro assim bem baixo, bem pouco É lógico que a vantagem é que você consegue soltar assim uma caralhada de torpedos Mas você tem que se aproximar muito, pois os torpedos eles tem uma distância até que limitada Então eu não sei, eu não gosto muito de jogar com os Destroyer Mas vamos lá Esse aqui vocês sabem que lá embaixo ele tem o tiro explosivo, o tiro perfurante, os torpedos O R que é para fazer o reparo se tiver fogo ou inundação na embarcação O T que é para soltar fumaça para você ficar escondido dos aviões e dos navios E esse Y que meio que acelera um pouco a embarcação Então são algumas coisas do Destroyer Eu vou tentar acertar esse cruzador aqui, né, mas já que ele está assim quase no finalzinho Eu estou achando que não vai acertar, né, então vamos lá Coloquei assim bem espaçado, eu acho que a distância em si está bom, né Eu vou soltar aqui alguns torpedos aqui Cadê? Ai, caramba, estou tomando, olha só, né Um simples tiro já tirou quase um sexto, né, da energia Então, deixa eu soltar aqui o fumaça, né, para ficar meio que escondido Caramba, cadê? Eu ia soltar os torpedos aqui Nossa, mano, o bicho está dando volta Mostra a sua cara Ah, mano, eu ia matar Mas beleza Qual que é o meu próximo auto? Deixa eu soltar aqui uns torpedos, já que se o cara estiver vindo assim para mim, né, então Vai encontrar essa surpresinha Cara, eu não gosto quando isso acontece, né, eu tento achar assim e o filho da mãe acaba desaparecendo Então, isso é uma das chateações que eu não gosto, assim, bastante Geralmente ele some, assim, do negócio, então Eu não sei por que isso acontece É, eu soltei os torpedos, mas sei que Eu acredito que não ia chegar até ele, né, então Ia dar muito certo Bom, alguém está pedindo ajuda, então deixa eu ajudar Oh, tem um battleship Aê, consegui, né, acertar uns dois tiros Vou tentar acertar esse cruzador Nossa, estou tomando tiro, já estou com metade, né, do... Menos da metade do... Da energia Então, por causa disso que eu não gosto, né, de jogar com o Destroyer, né Então, tem gente que gosta, mas não sei, eu prefiro mais os cruzadores Ah, o que mais? Bom, está vindo, assim, a aeronave e não dá, assim Eu estou naquele período de cooldown, né, que não dá para você usar habilidade novamente, né Então, já era Então, vou soltar alguns torpedos, né Se o cara estiver vindo, assim, vai acabar morrendo Nossa, mano Eu não sei de quem foi esses torpedos, mas Foi bonito Pô, o cara desviou, acho que, dos meus torpedos Será que eu consigo kill, né, nesse battleship? Vamos lá, vamos lá Nossa, estou pegando fogo e eu não posso usar o negócio Ah, usei novamente Ai, caramba, essa ilha para me atrapalhar Aí, usei o negócio para apagar o fogo, beleza Acho que se eu tomar dois tiros, aí, já morro Mas, vamos lá Eu vou dar uma volta, soltar uns torpedos aqui, né Se o cara for aparecer, vai ter uma surpresinha aqui Eu vou focar naquele battleship Aí, se ele der as caras, vai aparecer os torpedos, mas, não É, acho que pela distância não vai dar certo Aê Vamos lá, vamos lá O cara ainda não me viu Vamos, vamos, vamos Só mais uns dois tiros, eu acho Vou soltar uns torpedos aqui, né Ai, caramba, olha os torpedos aí Malditas aeronaves O ruim do battleship é que o negócio, assim, bicho, é forte, mano Os tiros que eu dou, assim, não faz nem cócega Aê Que beleza Ó, eu consegui acertar um torpedo Nossa, mano, que legal Eu consegui matar com um torpedo É, e eu também fui morto pelo torpedo, né Então, é, gostei dessa partida É, é basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto